Rede Globo chama Pablo Marçal de mentiroso, ele fica revoltado, detona a emissora, a apresentadora e veja o que aconteceu. Meus amigos, vejam só o que aconteceu. Esse daqui é o empresário Pablo Marçal, uma das pessoas influentes que mais está ajudando o povo do Rio Grande do Sul, com ajuda financeira e metendo a mão na massa. Em uma reportagem, a apresentadora Natuza Neri chamou o Marçal de mentiroso ao vivo, mas ela teve que ouvir o que não queria. Se liga. Para as vítimas do Rio Grande do Sul, uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade, isso partiu do endereço certo, isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal, que postou um vídeo contando essa mentira. Como que chama essa reportagem? Natuza, Natuza, você é uma repórter, hein? incompetente. Você não teve o trabalho de pesquisar seus colegas da Rede Record, do SBT, que tem vídeo mostrando isso de outras reportagens. Você não assistiu esse vídeo aqui. Assiste esse vídeo aqui em Sul, miserável. ajuda todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso... A MTT estaria barrando caminhões de defesa civil, com a ajuda humanitária. Porque não tem nota fiscal e o caminhão parece que está um pouco acima do peso, dos quatro que a gente tem aqui. Primeira coisa que você tem que saber, eu não sou coach. Segunda coisa que você tem que saber, estão falando que não estão barrando agora, parabéns por terem parado de barrar. Está aqui em vídeo, descarregando o caminhão, porque passou o limite de peso. Viu, está sem condição o caminhão truque, viu? Esse caminhão aqui é complicado, mano. Se não ficar no peso correto, é zoa demais. O meio do caminhão está tudo vazio. Vai ter que tirar mais coisa e passar ali. Vazio, 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 vai o caminhão. Sabe o que a gente está? A gente está em um estado de calamidade. Tem quatro dias que eu não vejo meus filhos. Acabei de pousar no Rio Grande do Sul. Nós estamos servindo o povo e vocês estão com alguma malícia por trás. Parece que vocês, nessa edição, estão recebendo alguma coisa para passar um pano aí do que está acontecendo. Eu exijo retratação. Vocês não são do Ministério da Verdade. Vocês estão com vagabundagem, querendo mudar a opinião pública. Ninguém vai cair nessa conversinha. Na década de 90, vocês dominavam as televisões que o povo só olhava para vocês. Nós temos um celular agora. Você foi desmascarada, sua mimiminha. Pois é, meus amigos, o Pablo Marçal ficou indignado e pede retratação da Rede Globo. Agora eu quero saber de você, a sua opinião. Nessa briga, você está com o Pablo Marçal, sim ou não? Deixa nos comentários.